Tá aí galera, posto Aratu Aqui, rodovia BR-324 Em Salvador, né? Pessoal, tá aí a churrascaria Aratu aí Comida aí muito boa, né? Muito bacana aí E aqui, ó Eu passei aqui o final de semana aqui E eu fiquei ali, ó Aí tá aquele caminhão vermelho ali Até o Leandro ali, que é o ensino do canal Passou lá, depois falou Então tá aqui, ó Esse posto me traz boas lembranças, né? Desde a primeira viagem que eu dei aqui em Salvador Aqui, né? Eu fiquei aqui, arrumei uma carga aqui pra Montes Claro E... E assim Também como A da época aí da Selomital ali Que era na Valéria, né? Né? Uns tempos bons aí, né? No ano 2014 15 16 Até 17 Então estamos aqui E no mais, pessoal Não tenho o que falar Tem a hora de conveniência aí do garuchinho O banho aqui é pago Tem equipador ali Aratu Tem coisa pra caramba Né? Só o precinho devia ser melhor, né? Mas o preço é meio salgado Mas estamos aí Né? E aí Só oå E aí E aí E aí E aí O né